Olá amigos, gostaria de compartilhar com vocês a flor da pitaia golden Felizmente está chovendo, tive que fazer uma gambiarra de proteção aqui, uma lona Mas nada que atrapalhasse esse grande espetáculo Pessoalmente, ao vivo assim, é uma flor espetacular Um perfume incrível Que ela solta no ar Que não tem palavras para explicar a boniteza dessa flor Hoje abriu várias Mas a chuva infelizmente está atrapalhando eu filmar Mas vocês podem ver que eu tenho várias flores E realmente é um espetáculo Valeu galera, até a próxima, um abraço E aí E aí